O que o Cristiano está indo novamente, ele tem uma transação interessada, a corda vai fechando mais uma, é com a armada tudo certo, ele passa o do quadrado positivo, lá o Marco Túlio, lá o Marco Túlio prepara, deixa eu dar uma letra aqui, se o Cristiano escopiar o meu dedo, eu não vou falar, eu largo o Cristiano, senão já vou na 29, vamos lá, então Matias na boca direte, eu quero ver o Matias na boca direte, passou do quadrado boa, é com a armada do Cristiano, acho que não chegou, ele tem que soltar o gato depois, eu largo o Cristiano, sem problema nenhum, vai levantando a corda, é com a armada do Marco Túlio, tudo certo, vai daí o refleteco da 29, eu já vou trazendo com o Leonardo Fernandes, Aí tem assim